Olá, esse é o canal A História da Música E aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas No vídeo de hoje vou te contar a história da música Sweet Child O' Mine da banda Guns N' Roses A canção Sweet Child O' Mine foi lançada no primeiro álbum chamado Appetite for Destruction A qual foi lançado em 1987 Entretanto, a música fez tanto sucesso a qual ganhou diversos prêmios ao decorrer dos anos Como a 37ª colocação da lista dos 100 melhores solos de guitarra pela revista Guitar World Apesar disso, recebeu o prêmio da revista Rolling Stone A música se encontra na posição 196 entre as 500 maiores canções de todos os tempos E a primeira posição da lista da revista Total Guitar por ter o mais famoso riff da história do rock A música surgiu por acidente Slash, Duff e Izzy estavam sentados na sala de estar perto da lareira Onde Slash se encontrava tocando a introdução de Sweet Child O' Mine Enquanto Izzy e Duff tocavam os aquares por trás dela Axl estava no andar de cima, em seu quarto E ao ouvi-los, começou a escrever a letra Slash classificava aquela sequência de guitarra como um exercício pessoal meio idiota Mas para sua surpresa, no dia seguinte, quando estavam ensaiando no Burbank Studios Axl quis que tocasse novamente o que estava tocando na noite anterior Logo, ela se transformou em uma música E ao ser lançada, fez o maior sucesso Alguns dizem que Izzy fez a música com a ajuda de Slash E outros falam o que Axl fez para Eren Está gostando da história dessa música? Antes de continuar, quero te deixar um pequeno convite Se você já tentou ou teve vontade de escrever uma música Ou apenas teve curiosidade de saber como uma música é feita Eu queria te convidar para conhecer o meu curso completo de composição musical Onde ensino como escrever músicas memoráveis através de 27 passos simples Em qualquer estilo musical Independentemente se você saiba ou não tocar um instrumento musical Para mais informações, acesse o link que está na descrição Te espero lá quando terminar de assistir esse vídeo A doce criança a que se refere a canção é Eren Everly Namorado de Axl na época e sua futura esposa A quem ele chegou a oferecer metade de hosts da música Alegando que nunca poderia ter composto a letra sem ela como inspiração Eren aparece no videoclipe de Sweet Child O' Mine Onde os membros da banda tocam um single em um teatro abandonado Diversas outras namoradas dos membros da banda aparecem no videoclipe Além do cão de Izzy logo no início Existe uma versão alternativa desse videoclipe Com imagens diferentes e metragem inteiramente preta e branca Gostou da história dessa música? Se inscreva no canal, ative as notificações Deixe seu like e compartilhe esse vídeo Te espero no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho